Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui sou eu, Roberto, terapeuta em plantas medicinais e eu vim mostrar para vocês hoje a pata de vaca, mas é a pata de vaca exótica a baurrínia variegata, e essa planta que já está aí atrás de mim, tá vendo? e eu estava mais uma vez relembrando os benefícios dessa planta aqui, ouvindo o professor Daniel Forjais explicando os benefícios que ela tem, e eu quero compartilhar com vocês, tá? as informações que eu peguei com ele de forma mais abreviada se você quiser se aprofundar, é só você ir no canal do autor da própria saúde e assistir pata de vaca exótica, e você vai ver que ele vai trazer muitas explanações e embaixo vai ter os links dos estudos que foram feitos, e você pode ir lá e estudar também, tá bom? então eu vou falar de uma forma breve, e é a pata de vaca, não é a pata de vaca nativa é a pata de vaca exótica, da baurrínia variegata, uma planta maravilhosa os benefícios dessa planta estão nas suas raízes, nas suas folhas e na casca do tronco e ainda existem alguns benefícios nas flores também, mas vamos falar da casca do tronco das folhas e das suas raízes, da casca das suas raízes, beleza? mas antes de nós irmos para o conteúdo, eu peço para você, compartilhe essa informação e outra coisa, conheça a nossa loja, o link da nossa loja vai estar nos comentários e o link para você conhecer um curso de fitoterapia e se tornar um terapeuta em plantas medicinais por menos de 300 reais vai no link e conheça a nossa loja e também conheça essa oportunidade de fazer o curso e se tornar um terapeuta vamos ver agora os benefícios da pata de vaca exótica olha aqui, a flor, está vendo? essa aqui é a flor da pata de vaca exótica olha aqui, um botão floral olha aqui, as vagens, onde vão dar as sementes e ela pode ser rosa sim e às vezes sai branca, olha para você ver às vezes ela sai branca também o tronco não tem espinhos olha para você, não tem espinhos e as folhas, é muito semelhante à pata de vaca nativa só que essa daqui não é pontuda igual a pata de vaca nativa, está certo? que é a baurrinha forficata então essa aqui é a pata de vaca que veio de fora as suas sementes mas também traz muitos benefícios tanto nas suas folhas quanto na casca do tronco e quanto na casca que está da raiz que está lá embaixo, que eu não vou mostrar para vocês porque eu não vou arrancar a raiz neste momento está certo? vamos falar então primeiro dos benefícios das folhas da pata de vaca exótica as folhas da pata de vaca exótica são muito abençoadas porque ela vai ajudar quem sofre com diabetes e ela foi comparada com a metifomina e o resultado foi semelhante e às vezes melhor e o estudo mostra que os ponteiros jovens as folhas mais jovens que foram utilizadas e essa planta aqui é maravilhosa então para tratar diabetes o outro benefício que você vai encontrar nas folhas é o poder anti-inflamatório que ela tem ela é um excelente anti-inflamatório também e esses são os dois benefícios que o professor Daniel Forjais ele apresenta no vídeo é um poder para tratar diabetes um poder que ajuda no tratamento da diabetes baixa glicemia e também o poder anti-inflamatório que essa planta tem nas suas folhas e as folhas você vai fazer o chá e com as folhas você vai fazer o chá por infusão ou ainda você pode fazer tintura se você quiser aprender a fazer tintura eu tenho ensinado o link para você aprender a fazer tintura de graça vai estar nos comentários agora nós estamos olhando para o chão aqui está o tronco da pata de vaca e aqui embaixo está as suas raízes e as cascas das suas raízes também são maravilhosas são benéficas demais existe um poder nas cascas das raízes que eu fico impressionado quando nós ouvimos o professor Daniel Forjais falando do poder analgésico que as cascas das raízes possuem foi comparado com o tramal e o resultado foi igual do tramal nós percebemos que se nós fizermos uma tintura com a casca da raiz da pata de vaca exótica da baurrinha variegata certamente nós vamos encontrar um poder analgésico tremendo para dores intensas como artrite, artrose, dor do câncer dores realmente inflamatórias que são muito fortes e essa planta aqui a casca da raiz da pata de vaca pode realmente trazer um grande alívio e o outro poder que nós encontramos o poder curativo que nós encontramos é para tratar o estômago o professor Daniel Forjais apresentou e disse no seu vídeo que as pesquisas demonstraram que ela reduz ela impede a formação de úlceras em 99,9% praticamente 100% ela impede a formação de úlceras estomacais então para o estômago é sensacional tanto para analgésica e também como protetor estomacal isso encontrado nas cascas das suas raízes agora os benefícios da casca do tronco da baurrinha variegata da pata de vaca exótica são muitos ela é uma planta antioxidante e como a planta é antioxidante já mostra que ela vai trazer muitos benefícios então a casca da pata de vaca é antioxidante ela também é imunostimulante e isso traz um alerta para nós porque ela vai aumentar tanto a defesa inata do corpo quanto vai aumentar os anticorpos também então ela vai realmente para combater uma infecção é tremendo porque vai aumentar muito a defesa do nosso organismo agora quem sofre com problemas autoimunes tem que ficar atento tem que ter cuidado e talvez escolher outra planta se você sofre com problemas autoimunes então talvez a pata de vaca não seja a planta que você poderá estar utilizando ainda que ela seja muito segura e muito benéfica também ela foi demonstrada como vermífago já pensou? essa planta aqui ser um grande vermífago protege o fígado protege o estômago e ainda protege os rins então ela é um grande protetor do estômago, dos rins e do fígado excelente para tratamento do colesterol e os maiores benefícios que nós vemos nela são dois que a gente realmente utiliza muito ela para o tratamento do câncer ela é uma planta antitumoral ela inibe o desenvolvimento do câncer e leva as células a apoptose então as células canceristas a apoptose então isso mostra um grande benefício nós utilizarmos ela para o tratamento do câncer e o outro tratamento que realmente é muito potente é para tratar diabetes ela foi comparada com a metifomina e o resultado foi semelhante e algumas vezes melhor tá certo? e isso é os benefícios que nós encontramos na casca do tronco da baurrinha variegata e para você utilizar você pode fazer tintura ou você pode fazer o chá eu sempre gosto da tintura e como já disse se você quiser aprender a fazer tintura o link para aprender vai estar nos comentários tá bom? pessoal os benefícios da pata de vaca são inúmeros tanto nas folhas as folhas nós falamos a respeito da diabetes e também do poder anti-inflamatório a casca da raiz o que mais chama atenção é o poder analgésico que ela tem ela realmente é um analgésico sensacional mas o ideal é que você faça tintura para você utilizar uma dosagem maior ela é uma planta muito segura totalmente segura foi demonstrado que não tem toxidade nenhuma o que você tem que ter cuidado é se você tem problemas auto-imune se você tem problemas auto-imune tenha cuidado ao utilizar essa planta então a única observação que nós fazemos quem tem problema auto-imune não utilize porque ela pode agravar porque ela aumenta o poder do sistema imune tá bom? então a maior parte dos benefícios nós encontramos no tronco como hepatoprotetor nefoprotetor o controle do colesterol diabetes ela é sensacional como antitumoral então antioxidante vermífuga então no tronco nós encontramos a maior parte dos seus benefícios que os estudos demonstraram tá certo? e se você tem vontade de aprender a fazer tintura né como eu já falei para vocês o link para você aprender a fazer tintura vai estar nos comentários e para você conhecer a nossa loja e a oportunidade de se tornar um terapeuta em plantas medicinais também vai estar nos comentários para aprender a fazer tintura é gratuito tá certo pessoal? peço a vocês ore a Deus por mim que eu vou orar a Deus por vocês todos os dias e não se esqueça use plantas medicinais elas irão te surpreender